Atenção para a previsão do tempo, atenção para a previsão do tempo, máxima de 35 graus, mínima de 26 graus, sensação térmica de 42 graus. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, dessa flor maravilhosa. E queria perguntar para vocês como é que vocês chamam o nome desta cor aqui. Vocês chamam de púrpuro, lavanda, lilás, roxo, azul, violeta. Qual o nome dessa cor, por favor? Olha que beleza, beleza de flor, né? Um espetáculo, né? Olha, temos ali o gatinho jardineiro já trabalhando no jardim, não é? O gatinho jardineiro está sempre trabalhando no jardim. E também queria perguntar para vocês que planta é essa aqui, que ela nasceu do concreto, ó, ninguém plantou e já me disseram de tudo dessa planta. Eu queria saber que planta é essa, por favor, pessoal, me digam que planta é essa. Também queria mostrar para vocês uma planta muito interessante que está com a raiz aérea. Olha só, a raiz dela está aérea. Não é sensacional? Essa planta com a raiz aérea também ninguém plantou e ela está lá com a raiz aérea, né? E também, pessoal, quero mostrar para vocês a beleza desses lírios da paz. Olha que coisa espetacular que eles são, lindíssimos, né? Olha a beleza do lírio da paz. É uma coisa maravilhosa, não é, pessoal? Uma planta realmente espetacular, o lírio da paz. Pessoal, vamos orar todos os dias para as pessoas que estão precisando da cura, da saúde, obterem a cura, obterem a saúde. Vamos orar para que as pessoas consigam ser bem-sucedidas em seus tratamentos de saúde e vamos orar para que o bem sempre prevaleça e a verdade sempre prevaleça e a justiça sempre seja feita. Em nome de Jesus, um dia abençoado para vocês. Hoje é terça-feira, deixa eu ver que dia é, 16, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Um dia super abençoado para todos.